Daí pessoal, mais um vídeo aqui pra vocês, eu tô mais uma vez aqui na Parkway Cycle Minha voz falhou E como vocês tinham me pedido pra me mostrar qual o preço de quadriciclos aqui nos Estados Unidos Nesse vídeo eu tô mostrando 3 modelinhos pra vocês, tá bom? Então, querem me acompanhar, ver quanto que custa Vamos lá Mas galera, desde já já falo, tá? Não entendo nada de quadriciclos, sei que ele tem 4 rodas, tá bom? E tem motor, e anda gasolina Mas vamos lá, antes de continuar Pessoal, quem ainda não tá participando do sorteio de um PS4 no canal Eu tô deixando o videozinho com as informações aí na descrição Acesse o vídeo e saiba como funciona, tá bom? É facinho, facinho Agora vamos continuar aqui Olha só, eu não conheço, como eu falei pra vocês Mas esse aqui é um Honda 4x4, quadriciclo, né? Olha o tamanho do monstro Gigantaço, gigantaço Esse aqui tem 700, 700, não 420 cilindradas 420 cilindradas Tem um, a cor dele é esse verde aqui, né? Que é o verde militar O painelzinho dele Tá aqui Sistema de controlezinha na mão esquerda A mão direita, o que tem nele ali também Como eu falei pra vocês, não entendo nada Então não tem como passar muita informação mais profunda Sobre quadriciclos Suspeção independente, normal Tá aí E agora Vamos ao modelo E quanto que está custando ele Isso aqui é o que, gente? É a 4 Tração nas 4 Tração nas 2 Seleção E agora Quanto que está custando E qual é o modelo desse aqui? Esse aqui é um Honda Tá aqui o modelo, ó Honda Honda TRX 420 FA5H Nomezinho grande, né? 7.299 dólares Esse modelo aqui E agora tem outro aqui que é Maior Um pouco maior Ó, esse aqui é o verde militar Esse aqui é o vermelho Também é um Honda Rubicon 4x4 Tá aí, vermelhão Não pode utilizar Sendo menor de 16 anos Tá dizendo ali Já bem grande Adoro esse tom de vermelho Painel dirty Painel bem similar ao outro Controlo da mão esquerda Controlo da mão direita Ativa 4x4 E desativa 4x4 Controla a suspensão também ali Se não me engano Vou fazer uma rodadinha aqui Ele por trás, olha só Ele é grande, tá, gente? Grande pra caramba Olha só Quem curte o quadriciclo Já deve estar chorando aí, né? Como eu falei Eu não entendo nada Então eu não tenho muito Que tá chorando Eu choro quando vejo essas ali, ó Aí sim, é o meu mundo Mas tá aí Esse aqui é outro Honda Vamos ver aqui ao redor dele Quanto que O modelinho deles Que tem farolzinho Desse estilo aqui No guidom também Enquanto no outro Não tem farol no guidom O valor dele E o modelo Esse aqui é um Honda TRX 500 500 cilindradas Tá aqui 8.499 dólares Lembrando mais uma vez Estou aqui, ó Na Parkway Cycle Da cidade de Everett Estado de Massachusetts Tá bom? Tá aqui 8.499 dólares Esse aqui Com 500 cilindradas E o outro 420 cilindradas Um pouquinho menor Vocês podem ver aí, ó Vou afastar um pouco O que é Isso aqui é gigantão Gente, muito grande E agora Já aqui Que é um quadriciclo menor Tem esse outro aqui Que é pra criançada Tá aqui Esse aqui é 90X 90 cilindradinhas Esse aqui, ó Menorzinho Bem pequenininho Verde também militar Mesmo tono de verde Daquele outro Com 90 cilindradas Não tem painel Cheio da frescurada É pra criança Não é nada de Levar muito ao profissional Mas tá aqui, ó Ele é o ano 2017 É um TRX90HX 2.999 dólares Olha só Tá aqui Então hoje Tem esses três modelinhos Aqui que eu vou estar Podendo mostrar pra vocês Tá certo, gente? Então é isso aí Espero que vocês tenham gostado Dessa solicitação Se vocês querem ver algum vídeo Das motos de trilha Como o pessoal falando A gente não grava motos de trilha É... Tem no canal também Procure aí que você vai encontrar Se você quiser ver Aquela moto ali tem no canal Aquela lá também tem no canal Tem várias outras aí Que também estão Pra vocês assistirem Tá certo? Então não esqueça Se você gostou desse vídeo Deixe o seu like Se ainda não for inscrito no canal Se inscreva E até o próximo vídeo E também não esqueça Participe do sorteio De 100 mil inscritos Que tá o link aí na descrição Pra vocês concorrerem É um PS4 E compartilha esse vídeo Abraço, turma Abraço Fui Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau